Mariana Vieira da Silva, muito bom dia. Bom dia. No dia em que o Governo Sérgio lança um novo concurso para recrutar jovens licenciados para a administração pública. Trata-se de um concurso para recrutar mil técnicos superiores para várias áreas da administração pública, entre as quais jurídica, económica ou até avaliação de políticas públicas. O que pergunto é, este concurso é lançado agora, é efetivamente para contratação imediata ou os candidatos ficarão numa espécie de bolsa para futuras contratações? Bom, muito bom dia. É um concurso centralizado em todo o país. Só para terem uma ideia, nós lançámos no início da semana as primeiras inscrições. O concurso só abre hoje e já temos 3.635 inscritos, o que significa que há sempre um tempo agora para que todas as pessoas façam as suas provas, os seus exames, apresentem os seus currículos. Mas a ideia é, fim deste processo, entrarem mil técnicos superiores para a administração pública. E porquê? Nós estamos numa fase de algumas saídas da administração pública, estamos agora a passar, no fundo, aquela idade de um grande reforço que o Estado teve a seguir ao 25 de Abril e é fundamental garantir uma transmissão de conhecimentos, tudo aquilo que se sabe. Quando é que poderão entrar na administração pública? A nossa perspectiva é que no segundo trimestre deste ano eles possam entrar, são, como disse, pessoas licenciadas em direito, nas áreas económicas, nas áreas financeiras, também nas áreas da engenharia e da arquitetura, porque como todos sabemos, temos grandes investimentos públicos para serem concretizados e a nossa perspectiva é esta. O Estado precisa de ser rejuvenescido e precisamos fundamentalmente de garantir que não há hiatos, não há perdas, há uma capacidade de transferir. Atendendo a que muitos jovens qualificados estão a sair do país, em busca de melhores condições salariais, de que forma garante que este concurso será efetivamente atrativo? Bom, eu acho que a melhor forma de saber que é atrativo é pensar que nas primeiras 12 horas mil pessoas inscreveram-se. Nós dizemos sempre que ninguém quer trabalhar para o Estado, mas a nossa experiência é que em cada concurso há muito mais candidatos do que lugares disponíveis e o que estamos a procurar fazer é também valorizar, do ponto de vista dos salários, essa experiência. Ano após ano temos reforçado esta capacidade de pagar melhor às pessoas mais qualificadas. Os lugares de entrada neste concurso são de 1.385 euros para os licenciados e 1.807 para quem tenha o doutoramento e é para podermos fazer um caminho que depois deseja de valorização ao longo das suas carreiras. E estas ofertas são sobretudo para Lisboa? As ofertas são para toda a administração e evidentemente que existe uma concentração maior em Lisboa, mas nós hoje temos uma reforma em curso de desconcentração de serviços da área da cultura, da agricultura, da economia e por isso temos também um reforço em todas as regiões. O vencimento inicial proposto, como de resto é conhecido e como afirmou há pouco, cerca de 1.300 euros brutos é o vencimento inicial. Considera que é de facto atrativo ou isto será acompanhado de algum incentivo? Por exemplo, muitos terão que se deslocar, sair da sua terra para assumir uma função na administração pública. Haverá algum incentivo para arrendamento, por exemplo? Não, este é o salário de entrada na administração pública que nós temos a trabalhar é para que nos próximos anos este salário possa ser valorizado. Tem sido assim nos últimos anos. Nos últimos três anos temos um aumento de mais de 150 euros neste salário de entrada e continuamos a trabalhar para que isso possa ser reforçado. E já agora a propósito de arrendamento pergunto-lhe quando é que teremos certezas sobre as rendas do próximo ano, se vai ou não ser definido um teto para os aumentos? Como explicámos, temos estado a ouvir os senhorios e os inquilinos e muito brevemente já teremos a apresentação da medida. Estamos agora nesta fase da decisão. Brevemente? Consegue avançar já uma data? Os processos de decisão nunca têm um calendário definido, mas eu acho que terminadas estas audições, nas próximas semanas teremos condições para fazer esse anúncio. Eu relembro que é algo para se aplicar a partir de 1 de janeiro e nós estamos em outubro e portanto teremos tempo e a capacidade de explicar e de procurar fazer o que temos tentado fazer nestes meses, que é proteger aquelas pessoas que estão numa situação mais difícil e por isso já temos 185 mil famílias a serem apoiadas no seu apoio à renda e é esse o caminho que seguiremos. Esta semana a Renascença deu conta que havia dificuldades no acesso a esse apoio. muitas famílias com uma taxa de esforço muito considerável não estão a ser contempladas digamos com esse apoio. O que é que estará a falhar? Tenho conhecimento destes casos. Bom, o apoio tem condições, tem um limite e um escalão até ao qual ocorre, que é o sexto escalão, mas onde estão praticamente 90% dos portugueses. Aquilo que peço a quem tem dificuldades nesse acesso é que possa contactar o Ministério da Habitação, porque nós certamente se há algum problema existe, resolveremos. A propósito da crise na habitação, para mim também é a notícia, o aumento significativo do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Não só em Lisboa, mas também em todo o país, mas com particular incidência em Lisboa, um aumento de 25% em apenas um ano. Muitos são imigrantes, mas há também famílias que não conseguem manter a sua própria casa. Reconhece o falhanço na estratégia da integração dos sem-abrigo? Para quando uma nova estratégia para a integração? O que é que estará a falhar aqui também? Bom, parece-me que o tema não é tanto falhar uma estratégia de integração de sem-abrigo, é estarmos num pico de preços de casas e é aí que temos que agir. E no que diz respeito aos imigrantes, nós estamos a trabalhar na existência de diversos centros de acolhimento, é um dos investimentos que faz parte do PRR, para que no momento da chegada, que muitas vezes não é feita já numa condição de integração ou da pessoa já ter um emprego, exista esse apoio, isso já existe em alguns sítios do país, mas é algo que tem que crescer e também construindo as 26 mil casas que estão previstas no PRR. Isso não será imediato. Nós precisamos ter mais oferta de habitação. Certo, mas é dessa resposta estrutural que o país precisa. A Câmara de Lisboa, questionada pela Renascença, atribuiu fortes responsabilidades ao governo, sobretudo ao alto comissariado para as migrações, mas também responsabilidades ao governo. Que respostas tem para a Câmara Municipal de Lisboa, a autarquia, o município que está a sofrer mais com este aumento de pessoas em situação de sem-abrigo? Bom, duas coisas. Primeiro, a responsabilidade sobre as estratégias de sem-abrigo é mesmo uma responsabilidade municipal, mas aquilo em que verdadeiramente não nos revemos é numa ideia de que o tema e o problema são as pessoas que têm escolhido o nosso país para viver, à procura de uma vida melhor. Nesse tipo de análise é que não nos revemos mesmo. Precisamos de trabalhar na integração, mas qualquer ideia de que o problema é a de que estão a vir muitas pessoas para o país não é verdadeira, por muitas razões, porque temos um desafio demográfico que temos que enfrentar e porque somos um país aberto e de acolhimento e que não tem essa visão de exclusão. Permita-me ainda uma questão sobre um dos temas do momento, que é o aumento do imposto de circulação para veículos anteriores a julho de 2007. Há uma, como se percebe, há uma enorme contestação. De resto, o Semanário Expresso escreve hoje que há desconforto na maioria parlamentar e que o próprio Partido Socialista poderá propor alterações à medida. Perante este cenário, o Governo admite de facto alterações. É esta medida que está a gerar enorme controvérsia, sim ou não? Bom, o orçamento está na Assembleia e é neste momento uma responsabilidade da Assembleia da República. Aquilo que nós queremos reafirmar é que o que se trata é de uma existência, de um aumento do imposto para os carros anteriores a 2007, que todos os carros posteriores a 2007 já pagam, por força das suas emissões, e que se trata de, no máximo dos máximos, 25 euros por ano, quando, por exemplo, o salário mínimo este ano aumenta 60 euros por mês e aquilo que devolveremos em IRS a cada ano às famílias está à volta dos 800 euros. Mas não reconheço que se trata de uma medida que, a par do aumento do custo de vida, do aumento de outros impostos, enfim, indiretos, até do ineficaz serviço dos transportes públicos, afeta-se sobretudo os portugueses com menos recursos, que estão na periferia, não têm dinheiro para comprar um carro novo, não esbate progressivamente o eventual benefício com a descida do IRS, não reconheço isso? Porque os valores não comparam, se estamos a falar de uma devolução de IRS de mais de 800 euros para a maioria das famílias ao longo do ano, esses 25 euros não comparam. E estamos perante um ano em que volta a existir, algo que há alguns anos já não existe, que é um incentivo, precisamente, ao abate de automóveis antigos. Nós sabemos que estamos perante uma defesa climática. As pessoas com menos recursos não têm capacidade para comprar um veículo novo. Repare, o tema é um pequeno aumento de uma taxa no âmbito do combate às alterações climáticas, comparado com a devolução de rendimentos e com o aumento de rendimentos muito forte. É isso que queremos reafirmar. Quanto ao mais, esta equiparação entre uma devolução de IRS de uma ordem de grandeza muito significativa, à volta de 800 euros por ano, e um aumento nos impostos ou sobre o tabaco ou sobre os veículos mais poluentes, que são os veículos mais antigos, é uma falsa equiparação. Fecha, então, a porta a eventuais alterações? Repare, o orçamento, neste momento, está na Assembleia e é no âmbito da Assembleia da República que deve ser discutido. Como se costuma dizer, a parte do Governo já está. Entregamos o orçamento e depois teremos que o executar. Agora é o período dos trabalhos parlamentares. Portanto, admito que possa vir a ser alterada conforme os trabalhos na Assembleia da República. A Assembleia é soberana. Fica essa indicação e agradeço, Mariana Vera da Silva, a presença nesta edição das 9 da manhã da Renascença. Obrigada.